Jesus Cristo é a figura central do estudo de hoje e nele se centralizam a esperança e a felicidade da família humana, pois é o autor e consumador da nossa fé. O estudo de hoje nos falará sobre um tesouro de valor inestimável. Esse tesouro que está ao alcance de todos é a Bíblia Sagrada. O senhor lê a Bíblia? O senhor lê a Bíblia? Às vezes, sim. Pelo menos uma vez por semana. Você lê a Bíblia e com que frequência? Leio todos os dias. Você acha que a Bíblia é importante para a vida do ser humano? Bom, eu creio que é um instrumento que pode nos ajudar bastante a conduzir algumas coisas na nossa vida. Eu acho que a Bíblia é importante porque ela é o livro de história mais antigo e também dá o ensinamento religioso. Eu acho que ter uma fé é muito importante. Através dos tempos e em todas as partes, esse tesouro tem recebido denominações variadas. Alguns lhe chamam simplesmente Bíblia, outros escrituras sagradas, o livro dos livros, o divino livro, a palavra de Deus. Não se trata de um livro único, mas de uma coleção de livros reunidos num só volume. A palavra Bíblia significa os livros, a coleção dos livros tidos como sagrados pelos cristãos. A Bíblia contém 66 livros e está dividida em duas grandes partes chamadas o Velho e o Novo Testamento. Aberta a todas as pessoas, a Bíblia é a segura fonte da verdade. Jesus jogou ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. São João 17, 17. Como foi dada a Bíblia? A Bíblia é uma escritura sagrada que eu acredito que foi escrita por alguém que não seja desse mundo. Apesar de ser escrita por humanos, eram humanos inspirados por Deus na escrita. Então é um livro que tem inspiração divina. É o livro que tem mais importância para a pessoa saber levar a vida dela hoje. Homens que viveram sob a motivação do Espírito de Deus falaram as mensagens de Deus recebidas. Esses homens chamam-se profetas. Sabendo primeiramente isto, escreveu São Pedro, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo São Pedro 1, versículos 20 e 21. Deus, pois, falou muitas vezes aos seus filhos através dos profetas. E estes recebiam as mensagens de Deus e as transmitiam ao povo em sua própria linguagem. Qual a influência que a Bíblia traz na vida do ser humano? Conforto espiritual, esperança nesse mundo tão conturbado. Realmente a Bíblia é essencial. Sempre é uma coisa muito útil, principalmente quando você está mal, em depressão. Então é procurar mesmo a palavra de Deus. Não tem dúvida disso. Todos nós gostamos de receber cartas. Gostamos de saber o que os amigos pensam da gente. A preocupação deles. Deus escreveu uma carta maravilhosa, a Bíblia Sagrada. Para que você e eu soubéssemos como Ele nos ama. Aqui está toda a história de amor dEle pela raça humana. Por mim e por você. A Bíblia tem um propósito quádruplo. A saber, ensinar, repreender, corrigir e educar para a salvação. Como escreveu São Paulo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo Timóteo 3,16. O Santo Livro merece cuidadoso estudo e reflexão da parte de pessoas de todas as idades. Há orientação e experiências altamente compensadoras no estudo da Bíblia. Os jovens encontram o caminho da vida no Livro de Deus. Há nele abundância de sabedoria e informação para promover a prosperidade moral e religiosa, para fazer feliz a juventude. O Divino Livro ilumina o caminho para que o homem possa andar seguro em meio às trevas espirituais deste mundo. São do apóstolo São Pedro as palavras, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Segundo São Pedro 1,19. Aquele que tem esta luz a guiá-lo está com Deus e nada tem a temer. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra escreveu o salmista e luz para os meus caminhos. Salmo 119,105. Você encontrou alguma dificuldade para ler a Bíblia? Ah, os termos são mais antigos, né? Coisas que não se falam tanto hoje. Não, eu não entendo muito. Às vezes eu encontro bastante dúvida. Eu creio que a dificuldade de compreender a Bíblia, na maior parte das pessoas, é porque eles conhecem pouco a Bíblia. Todas as coisas que nós conhecemos pouco, nós temos dificuldade de compreender. Então, à medida que a pessoa for conhecendo a Bíblia cada vez mais, ela vai vendo que a Bíblia se torna fácil e compreensível. Se você acha que é difícil ler a Bíblia, tente fazer o seguinte. Ouça essa dica. Comece lendo o Evangelho de Marcos. Cinco vezes. Leia bastante. Ele conta por que fazer. Depois leia a carta universal de Tiago. Leia também cinco vezes. Porque Tiago diz como fazer. Aí, então, comece lendo o Novo Testamento inteiro. E depois passe para o Velho. Você vai entender a Bíblia com mais facilidade. Há uma corrente dinâmica na Bíblia que ilumina quem lê e medita o Santo Livro. A genuína fé não é confiança cega em coisas de que não há evidências. Fé é a nossa convicção a respeito das coisas que não podemos ver. Mas essa convicção tem um fundamento a saber as declarações das Escrituras que são a Palavra de Deus, a Palavra de Cristo. E assim, diz São Paulo, a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Como entender as Escrituras? Abrão Lincoln declarou, aceita deste livro tudo que puderes pela razão. Aceita o restante pela fé e has de viver e morrer como o melhor indivíduo. A verdade tem de ser apresentada clara e logicamente, um ponto levando naturalmente a outro. Somente assim chegam os homens a inteirar-se da verdade. Devemos comparar os textos. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, versículo 10. Comparando livro com livro, capítulo com capítulo, versículo com versículo, indo de um ponto a outro, assinalando, sublinhando passagens bíblicas, a mente obscurecida pelo pecado abre-se à luz da verdade. Este procedimento pode parecer simples, mas é eficaz. Deus deseja comunicar a verdade ao homem. Contudo, é necessário que o homem se mostre humilde, com disposição para aprender. A fim de compreender os caminhos de Deus. Uma atitude mental favorável e um espírito de oração muito ajudarão no estudo das escrituras. O estudante da Bíblia deve receber as mensagens do Santo Livro como verdadeiro alimento. Os homens não criaram a verdade divina. Ela foi revelada na Bíblia. A mensagem de Deus tem de ser pessoalmente adquirida. As verdades do céu devem tornar-se uma parte da vida e do caráter. Há uma promessa de felicidade aos que leem, ouvem e guardam as palavras da Bíblia. Aqui está. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Jesus nos lembra que o exame das escrituras leva-nos inevitavelmente a encontrar a salvação e a vida eterna. E por essa razão ordena o estudo da Bíblia, cujos escritos dele testificam. Examinais as escrituras, disse ele, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João 5, 39. O jovem, cujo caráter está em formação, precisa da mão auxiliadora do Criador. Ele deve devotar a Deus as suas forças e usá-las para a sua glória. Isso se torna possível pelo conhecimento adquirido mediante o estudo da Bíblia. Em meio às preocupações e tensões da vida moderna, os que dão tempo ao Santo Livro são postos em contato com Cristo. Eles são espiritualmente enriquecidos, são fortalecidos para enfrentar os problemas e provações da vida. Como vimos, as escrituras testificam de Cristo. Acima de tudo, elas nos falam de Jesus. Falam dele como Salvador, com a nossa vida e a nossa esperança. Examinemos o tesouro celeste, o Santo Livro, e seremos levados a Cristo, o tesouro dos tesouros. Os que aceitam Jesus como Salvador e nele põem a confiança, encontram descanso para a alma. Oh, cantai outra vez, cantai novas de amor e vida, Pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida. Belas suprimadas, puras e inspiradas, Novas nos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz.